Elias, como o secretário municipal de saúde de Câmara do Rio Claro, o que você tem para alertar a população a respeito desse desabastecimento de testes de Covid para a cidade? Estamos vivenciando o pior desabastecimento desde o início da pandemia. Não encontramos testes para realizar a aquisição. Nós fizemos compra em duas empresas diferentes, distintas, e também estamos tentando com outros fornecedores. E medidas agora devem ser tomadas. Por quê? Porque não podemos ficar sem o teste. Pessoas graves que são transferidas para outro município, se não tiver esse teste, se não realizar o teste, a gente não consegue a transferência. Então, com isso, vou informar agora à população que algumas medidas restritivas enquanto a realização de testes deverão ser iniciadas. General, e conforme foi dito pelo Elias a respeito desses testes que estão em falta e que novos protocolos estão sendo adquiridos para que esse problema resolva, o que a população deve esperar? Nós devemos entender que, diante da demanda muito grande de testagem no município e no Brasil todo, as pessoas que estiverem com sintomas ou contato com o caso positivo, esse caso pode ser fechado também clínico epidemiologicamente, já que nós temos dentro de uma casa pessoas com teste positivo e pessoas assintomáticas, que possam estar lembrando que de 90% a 80% das pessoas que pegaram o Omicron serão assintomáticas, nesse momento, de acordo com o novo protocolo, nós não vamos testar as pessoas que não manifestarem sintomas. O novo protocolo fala que essas pessoas assintomáticas, mesmo fechada com clínico epidemiologicamente, no sétimo dia do último contato, se não manifestar nenhum sintoma febril, sem uso de antitérmico nas últimas 24 horas, elas poderão ser liberadas do isolamento. Então, diante dessa falta de teste, diante da necessidade de testar as pessoas com comorbidade, as pessoas com síndrome respiratória aguda grave, as pessoas que podem evoluir para um caso mais grave, nós devemos agora minimizar a testagem nas pacientes que possam ser de sintomas bem mais leves ou mesmo assintomático. Então, no sétimo dia, essas pessoas poderão sair do isolamento. E, dentro dessas normas de prevenção, quais os sintomas são os principais para o professor ir fazer o teste? Nós devemos atentar os sintomas do COVID, aqueles sintomas e sinais mais graves, né? A pessoa procurar um médico imediatamente, começar a azular a ponta do dedo, a boca ficar roxa, sentir aperto no peito, sentir falta de arma, de espinéia, né? Então, nesses casos mais graves que podem evoluir para uma internação, ou a pessoa tiver comorbidade, ela for maior de 60 anos, ela for do grupo de risco, ela deve procurar atendimento médico e o médico irá avaliar se essa pessoa tem a necessidade de realizar o teste ou não, né? Então, isso é muito importante para, nesse momento, a gente conseguir testar as pessoas que realmente precisam. Lembrando que todas as pessoas que manifestarem os sintomas, mesmo que levem, devem manter em isolamento e comunicar ao profissional de saúde. Na tentativa, então, de diminuir esse fluxo de contaminações de pessoas no mesmo local, como acontece na portaria de cima do hospital, o que a prefeitura vai estar fazendo agora, Elias, para levar esse pessoal, esse centro de atendimento contra o Covid para outro local? Até foi uma sugestão do nosso prefeito a utilização da creche para a infância. É um local amplo, arejado, que não está em uso no momento. Então, lá a gente pretende colocar uma unidade sentinela. O que é uma unidade sentinela? Para ficar bem claro para a população. Lá vão ser atendidos os pacientes, com o médico. A gente está pretendendo deixar dois médicos lá para fazer as consultas dos pacientes com síndrome gripal. Vai ter a testagem, a notificação e a medicação. A gente pretende também deixar a medicação lá para a pessoa fazer tudo num local só, para não ficar transitando pela cidade, evitando, assim, a contaminação em massa. A partir de quando, já, que vai mudar para esse novo local? E qual vai ser o horário de atendimento dele? Nós já preparamos a unidade. A unidade já está preparada para amanhã às 7 horas. Então, das 7 às 4, todo mundo que tiver com sintomas gripais, deverão procurar a creche para a infância, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. Paulo Otávio, para o Portal Onda Sul.